Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro, a reunião sobre o processo de alocação de água do sistema hídrico a Suditorrão, em São Vicente. O momento contou com representantes de diversas instituições, onde podemos destacar sindicatos, CAERN, governo do estado, representantes de prefeituras e câmaras municipais das cidades de Currais Novos, Acari e São Vicente. A prefeita de São Vicente, Jane Maria, levou sua mensagem e destacou que ali estava em nome da comunidade. Mas em primeiro lugar, eu estou aqui representando a comunidade. Eu não estou, estou prefeita, estou, mas eu preciso ouvir a comunidade. E o Procópio foi muito sensível, fez a parte dele. A gente, quando foi à busca em Natal, o procurador nos orientou a mandar os ofícios para cada órgão. Esses órgãos responderam. Essa reunião foi e está sendo feita hoje através da solicitação da comunidade que pediram. Então, assim, graças a Deus, estamos fazendo a nossa parte, tanto a comunidade como a gestão. E eu espero que vocês, profissionais, principalmente a parte do governo, sejam sensíveis nessa parte.